Olá, me chamo Thiago, seja bem-vindo, e hoje trago pra vocês o início de gameplay de Vampyr aqui pro canal, mas pra mostrar pra você como o game é, pra quem não sabe, esse jogo está gratuito na PSN Plus do mês de outubro, então se você é assinante, corre lá, já adiciona ele na sua biblioteca, depois de adicionado uma vez, ele é seu, desde que você mantenha a assinatura da PSN Plus ativa, e aí você pode jogar em qualquer momento. Me dizem muito bem desse jogo, esse jogo é do mesmo desenvolvedor de Tell Me Why, do mesmo desenvolvedor da Life of Strange, também que são jogos muito bons, só que ele tem uma pegada diferente desses dois games que eu citei, esses dois games tem o foco na narrativa, e esse jogo, ele é um jogo de RPG. Então vamos ler aqui, é meu primeiro contato com o game, então já peço desculpa pelas nubices que eu devo fazer e pelas cagadas que eu vou fazer durante a gameplay, então vamos lá. Aviso, apesar de se basear no conhecimento científico real de 1918, o vampir, certas vezes, toma a liberdade de criar vínculos veróceis, sim, entre as teorias científicas e as criaturas mitológicas com um propósito cênico. Ou seja, não tente curar nenhuma doença com as receitas desse jogo e nenhum rato foi machucado para a criação desse jogo. Beleza, já começamos bem, né? No vampir, cada ação sua pode gerar consequências, esse jogo usa salvamento automático, quando esse símbolo aparecer em sua tela, o jogo está salvando automaticamente. Não fecha o jogo quando esse ícone estiver sendo exibido. Assuma atos, assuma a responsabilidade pelos seus atos. Beleza, esse jogo já estava na minha lista há muito, muito tempo para que eu pudesse jogar ele. Falam muito bem desse jogo e eu fiquei bem curioso quando eu ouvi os comentários dele. Vamos só ver aqui, opções, eu preciso saber se está ativo as legendas. Interlocutor, tamanho de legenda pequeno, nome do interlocutor. Vamos pôr o que eu acho que é interessante. Áudio, o que a gente tem aqui? Eu vou abaixar um pouco a música porque eu não sei se tem direitos autorais, tá pessoal? Então, deixar um pouco a música baixa. Jogabilidade, essas coisas eu acho que já está tudo ok. Vamos começar um jogo novo. Modo história, joga vampir sem muito desafio. Isso irá cortar uma parte importante da jogabilidade, mas também permitirá que você aprecie a história sem se arriscar muito. Combate muito fácil. Nesse modo, não há recompensas para zerar sem matar nenhum cidadão. Gente, eu nem vou ler os outros, eu vou no normal. Eu acho que é bem justo, apesar de ser meu primeiro contato com o jogo, jogar no modo normal. E pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, isso aí ajuda bastante. E eu estou sempre trazendo conteúdo e games novos aqui para o canal. A ideia é que esse canal fique focado bastante em demonstrar jogos e trazer algumas notícias relacionadas ao mundo dos games. Eu trago também algumas séries, aqueles games que eu gosto mais. Muitas vezes são gravados dentro da minha live lá na Twitch.tv. Muitas vezes por a Red Queen, under crown of stone. VIII voraceous beasts, born from VIII restless knights. Vournais, piercing the flesh of the sinner. One prayer for the summoned, called by this song. Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. Tis perchance her inhabitants' last dance alone, to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen. The falling of a star, a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness, but lurking sun? What is war, but enslaved stone? What is glass, but tortured sand? What is song, but a call to arms? What is hate, but jilted love? What is life, but death pending? Caramba, hein? Começamos com uma narração muito boa, pessoal. Muito boa. É, como eu tava dizendo, me sigam lá na twitch.tv. Link vai tá aqui na descrição. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment. A righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness. And be born once more. Ah, na. Isso que loucura, né? Acordei no meio dos mortos aqui, velho. Será que esse sou eu? Com certeza, né? Tô já me declarando esse personagem que tá aparecendo na tela aí, ó. Ok. Será que já vamos começar a jogabilidade aqui? Aí, já começamos. Meio zonzo aqui. Eu não sei pra que lado eu vou. Bom, ali. Aparentemente tem uma... Um caminho linear ali, ó. Como é que eu corro? Tem que ir pelos rastros de sangue, ó. É legal, ele é todo preto e branco aqui o início, né? Então ele vai mostrar pra mim o caminho pelo... Pelas cores. Onde tem cores, é onde eu preciso ir. No caso aqui, tá simbolizando o sangue. Eita, mulher. O que você tá arrumando aí? Ah, ela conhecia ele. Ah, eu conhecia ele. Eu conhecia que você era morrer. Tudo vai estar bem de novo. Ah, ele vai matar ela. Ou vai transformar ela também, né? Eu não sei se é assim que funciona, né? Existem várias... Várias lendas em relação a isso. Não é sempre que ele transforma, não é sempre que... Não é só porque foi mordido que se transforma. Existe... Podemos dizer assim, vários caminhos no mundo do... Da mitologia vampirista. Caraca, velho. Ela morreu. E ela é minha irmã. Regale, por favor! Regale, por favor! Regale. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Não. Não. Mário. N 파 дела. Não. Ah! Oh, meu Deus. Caramba, essa atriz me lembrou muito a Jill O que foi que eu fiz? Isso pode ser um pesadinho aqui, agora Não é um sonho Não, por favor, um momento, deixe-me explicar Beleza, vamos ter que correr, né? Estas patróleos estão atrás de mim Não, 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 não pegue Isso é um sonho O time está bem bonito, hein? Isso não pode acontecer Não, por favor, desculpe, eu quero dizer que você não tem desculpa O que está acontecendo? Oh, Mary O que eu fiz? O que é isso? Não, eu posso defender-me Quem é você? Ei, filho Não deixou nada aqui Tem uma arminha pra mim Vambora Eu ia tentar explorar aqui, mas eu não sei se é uma boa, não O que é isso aqui? Ah, não tem nada pra cá Será que tem alguma coisa pra cá? Não Não tem nada Não, por favor, desculpe Quem é você? É um desses verminos O que você quer? Boa Da hora o jogo Tô gostando Tô gostando Caramba Eu quero dizer que você não tem desculpa Eu preciso de ajuda Má-me, você f****** Lich Por favor, escuta comigo Eu não consigo fazer nenhum sentido Certo, inimigo Quem é você? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é Deus? Você arrastou um trabalho Só, só deixe-me Bom, não posso tomar sol então O sol Me parece que está me arrastando Eu preciso encontrar Um lugar para esconder Deixe-me ir Ele é da mãe É assim que a gente corre Eu tô curioso para saber Se tem algum item para pegar Caramba Que louco, hein Deixa eu ver aqui Nossa Aconteceu com a tia aqui A loja Espera Espera Esse cara está vestido de fantástico Vamos lá Vamos lá Poxa 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 Você é sério? Eu ainda tenho dinheiro para pagar Ele não tem mais responsabilidades O que é isso? Vá Olha É Maravilha É O que é isso? Nós pensamos E compartilhamos Eu acho que nós somos Onde 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 Agora Dê-me Onde Os caras roubaram o meu relógio de ouro É É impossível Vamos dar aquela explorada aqui O relógio Mas Opa Tem um negócio aqui Foto de um casal Caramba Ela lembra muito mesmo a Jill Do Resident Evil 3 Vou até procurar saber Se não é a mesma Bom Tem uma porta ali Mas eu não vou olhar agora Tá Vou subir Porque eu acho que aquela porta ali Ela vai me direcionar para fora Já da Desse cenário E eu quero explorar mais Porque tem mais coisas para cá Para a gente dar uma olhada Não sei se vai ter algum item Ah Não temos reflexo Ou temos reflexo 12 dreams For the Red Queen That sleeps under crowned stone That she might linger longer Her eyes as white as blue Who goes there? A prayer for the sun that fire war in storm A child born from darkness Must accept of his power Who's there? Are you referring to me? Nem entender que eu fui mordido Pelo Drácula Que louco Que maluco isso aqui Paz Vou pegar aqui moedas Ixi Se for vir a parar numa casa Cheia de gente morta Pô Relógio Não Seringa Podemos pegar o revólver dele Tá vendo porque foi bom subir Em vez de sair lá Eu não sei se lá é a saída mesmo Não Johnny, esse é perdido Precisamos de sair E agora Não Tem tempo Eu posso selesco Ele É o inimigo que vem Os pedidos são para evacuar o hospital Acredito Ele vai viver E agora Que? Nós lutamos Matar é um pouco mais fácil Que healing É, nunca foi fácil matar, né? É mesmo, meu filho? Vamos ver aqui, pegamos o revólver Vamos apertar pra ver os detalhes Ó, então a gente já tem Esse revólver Tem níveis, tá? Olha só, maneiro E a gente tem uma mão Isso, duas mãos Mão oposta, ele é um RPG Então vai ser bem legal Porque pelo que eu entendi aqui, nós vamos evoluir Nosso personagem Não sei qual o nível das coisas Mas vai ser bem legal ele Vamos lá, com certeza eu vou trazer lives Desse jogo aqui, com certeza Jogos assim de narrativa e de história É o que eu mais faço no meu canal Lá da Twitch Falta falar Se você ainda não me segue lá na Twitch O link vai estar aqui na descrição Mas é Twitch.tv Barra TRC Gameplay Segue lá Que aí a gente Conversa durante a jogatina Beleza, então eu não posso sair ainda Porque o sol tá forte Ué Se eu não posso sair Eu tenho que achar um lugar pra dormir, né? Achei Isso não tem sentido Nenhuma Nada 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 Mas vamos nós dormir Pra acordar a noite Vamos trocar a noite pelo dia Eita, pô Faz isso não Daqui até a eternidade Cara, que começo de gameplay Muito bom, muito bom mesmo Vamos avançar um pouco mais aqui Eu curto, curto esses temas mitológicos Esses temas de vampiro Lobos Adoro filmes com essa temática E games também são sempre muito bons This is absolute madness Vamos lá, evolução Camas de esconderijo permite que você evolua e descansa Gaste pontos de experiência pra subir de nível E melhorar suas habilidades vampiricas Nossa Tô ruim pra caramba A gente só tem um aqui Pra melhorar Caramba, mano Cada uma dessas árvores tem um negócio Nossa Olha o tamanho desse jogo Bom Como eu disse A gente só tem esse aqui Pra evoluir Por enquanto Temos aqui também Garras Lança de sangue Névoa sombria Deixa eu ver se eu consigo Consigo melhorar minhas garras Fechou Agora eu já não consigo mais nada, né Porque aqui é Ele pede cento Ele pede mil de sangue, ó Eu só tenho cento e dez De experiência, na verdade Beleza Essa voz na minha cabeça Atualização da mansão Na mansão da missão Alcance a margem norte Identifique o com Identifique e confronte o vampiro que criou você Vamos ver Vamos ler aqui, ó A noite voltou Estou em Londres Em algum lugar perto das docas de Westland Acho Não conheço essa região da cidade Só sei de uma coisa Alguém está matando pessoas aqui Espalhando assassinatos Carnificina Bebendo o sangue das vítimas Transformando-as em seus semelhantes? Foi isso que aconteceu comigo? Minha pobre Mary Coitada da minha irmã Preciso seguir o rastro de sangue Descobrir as respostas Quem sabe eu deva Procurar informações Sobre o que aconteceu neste lugar Enquanto eu estava longe E depois encontrar quem fez isso comigo Quem me transformou nisso? Beleza, vamos lá Legal Os caras estão tentando abrir lá Do que é jeito Conseguiram Oh, rapaz Batman mandou Um abraço pra você, hein É, mão Armas de mão oposta Pressione para Pressione triângulo para usar a arma de mão oposta Elas possuem ataques com defeitos Com efeitos especiais e consome vigor Pô, é de efeito especial, rapaz Tem um lugar aqui que apareceu o pular, velho Bom, tá tudo trancado aqui, nós estamos de boa, vamos avançar Deixa eu ver o que tem nesses coisas aqui Tem um lugar Tem um lugar Over there There's one of them vermin Live vermin There's a strength A strength I never knew I had Over there There's one of them vermin Opa Opa Boa Pressione X para morder no inimigo atordoado Morder no inimigo fornece sangue para usar nas... Para usar habilidades e também recuperar sua vida Vamos morder Maneiro, hein O cara é forte, mano Beleza, a gente acha que tem que ir pra lá Eita Eu pertei um negócio e não sabia Vamos lá naquele barco lá já, gente Só dar uma olhada aqui Eu vim daqui, né Vim daqui Aí tem dois lugares pra ir Tem o barco e tem aqui Vamos no barco Quebrando essas coisas Que eu não sei se tem alguma coisa que a gente pode fazer De repente no barco, né Ah Não, nós viemos daqui então Que absurdo O negócio aqui, hein Boa Pegamos moeda Eu ainda não sei pra que servem essas moedas Xelim Pode alumínio Pode alumínio Provavelmente nós vamos poder craftar Nossos valentes guerreiros do front Vampiro daria bom, né Seu rei e seus pais precisam de você Junte-se às E ajude Seu rei e seus pais Minha pobre Seu rei e seus pais Se eu só tivesse controlado Minha necessidade de sang Alguém Alguém vai pagar para o que aconteceu com você Para o que aconteceu com nós Que nojo, mano Que nojo A gente come rato Já está trancada O que a gente tem pra cá A tal da Xelins Xelins, Xelins, Xelins Está trancada Eu não acredito que estou fazendo isso O que a Londrina tem que dizer para mim? Ficando mais Xelins Ficando mais Xelins Beleza 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 Ah, que legal Nós vamos poder então Confrontar Outros vampiros Aqui Ah, então provavelmente Nós vamos ter uma decisão Se a gente quer ser um vampiro mal Ou um vampiro bom Isso é legal O que será que tem pra cá? Que eu sou curioso Baú Baú trancado Eu precisaria então Talvez de um item Mas tudo bem Vamos Avançar aqui Nem deixou quebrar Onde está ele a irar? Onde está ele? De acordo com as metas De acordo com os patrões blood A partir de onde os víctores operam Onde está Muitas são Descais Tá, o sangue tá pra cá Novo esconderijo Aonde? Será que eu passei por um esconderijo e nem vi? Temos um baú aqui Eu tô passando pelos lugares em Entium Tem coisa pra lá Deve ter coisa pra cá Tentava lá com o cara aqui Noito longa Por que é que vai ser uma longa noite? Você deve ser novo aqui Você não sabe sobre as mortes? Dizem mais sobre as mortes Todas as mortes, por últimas semanas, os moros foram encontrados E esses malos moros não morreram do flúo Alguma pista, né? A polícia tem algum lugar no suspeita? Ah, até antes do descanso, os copos nunca vieram aqui. Nós somos a nossa própria. As pessoas moram em todas as partes, e ninguém se importa. Nossa! Eu estou procurando alguém, que pode passar por aqui recentemente. Fiquei se você pudesse ajudar. Hoje foi quieto. A única outra pessoa que eu vi foi, foi direto para o seu quarto. Fiquei que foi meio estranho na verdade. Você quer dizer que ele ainda está aqui? Bem, sim. Ele pagou por toda a semana. Eu preciso encontrar esse cara. Eu tenho... perguntas. Eu cumpro as paredes e toque na primeira porta. Eu ouvi ele abrir a porta, então acho que ele ainda está dormindo. E... Não tem negócio engraçado. Você ouviu? Isso é um estabelecimento respeitável. Ah, beleza. Não tem lugar para você. Pre-Wen tem vários patroles voando o área. Eles não me perseguem. Mas eles estão procurando por vampiros. E eles são mais eficazes. Eles não irão desistir até que o killer tenha sido identificado. Eu tenho um objetivo comum, mas eu preciso... Eu acho que alguém está desistindo. Ele está desistindo. Ele está desistindo. Então, come in. Quem é que você é. Slowly, vampiro. Quem é você? Eu quero dizer que você não está desistindo. Dizem-se. Dizem-se. Eu... Eu preciso... Um palavra... Um... 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 Um dos. Bem, isso é algo que eu posso fazer para você. Tô curioso para essa conversa, hein? Vamos ver. E quem... Opa, acabei apertando aqui. Doutor Edgar Sandsen. Você é primeiro. Então, por favor, me indulge. Eu também sou uma vítima. Eu fui procurado nas ruas e atingi. Eu sou uma vítima aqui também. Eu... Eu acredito em você. Então, se você não é um vampiro, quem ou o que você é? Doutor Edgar Swansea, do Brasileiro de St. Paul. Eu estou fazendo uma investigação independente aqui, em uma tentativa de entender precisamente o que está acontecendo. Então, vamos lá. É, ele está realizando uma investigação, mas eu vou direto ao ponto. Ajude-me, então. Ajude-me a encontrar o culprito. Eu posso? Se você primeiro me dizia por que você abriu esta porta. Eu segui um trago. O sentimento de sangue de uma vítima recentemente. Isso me levou aqui. Você pensou que eu era o seu agressor. Isso explica um grande problema. Nós estamos procurando o mesmo chão. É sim, estamos atrás da mesma hora. Sim, sim. Sim, sim. Mas eu ouvi o seu voz na minha cabeça. Foi um momento em que eu acreditava que eu estava louco. Você deveria deixar eu lidar com essa ação. Você não tem ideia do que você está contra. Não. Eu vou encontrar o monstro. Ele é meu. Como você vai fazer algo melhor do que eu? Mas então, deixe-me perguntar isso. Quais são suas intenções se você encontrar o ator? Eu acabarei com ele. Caramba. Que seco o cara. Bem que ele falou mesmo lá no cara do bar que ele era meio rude. Bom pessoal, é isso aí. Descanse para evoluir. Vamos descansar primeiro? Cadê? Não tem como eu descansar aqui? Eita, pô. Precisa de uma cama, né? Vamos ver o que tem para cá. Bom, enfim. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele gostei. Compartilhar o vídeo. Isso ajuda muito o canal. Também se inscreva no canal se não é inscrito. Ative o sininho para receber as notificações. E com certeza eu vou trazer algumas lives desse jogo aqui também. Eu vou ver. Se eu curti bastante a história, eu trago a narrativa do jogo aqui. Assim como eu estou trazendo o Máfia para o canal. Ok? Muito obrigado a todos. Valeu, pessoal. E até a próxima. E até a próxima. E aí E aí